Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Bom galera, amanhã, ao vivo aqui no programa do Feijão, nós vamos ter a honra de ter aqui conosco a Cristina, presidente da Império da Zona Sul, da Escola de Samba Império da Zona Sul, que graças a Deus vai sair no Carnaval 2019, vai falar sobre tudo que ela resolveu, o que tinha dependência, o que não tinha, como se resolveu e de que forma isso aconteceu. E daqui pra frente, como vai ser, menos de um mês, pouco mais de 20 dias, essa correria aí pra fazer o Carnaval da Império da Zona Sul. Então amanhã às 11h30, ao vivo aqui no programa, a Cristina, presidente da Império da Zona Sul, vai estar aqui conosco, falando e explicando pra vocês como aconteceu toda essa reviravolta no Carnaval Tapense.